Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Obrigado. 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 1, 2, 3. Inscreva-se E aí Lá, lá, lá Eu tenho um pouco de água, né? Eu tenho um pouco de água o que é isso aí? eu temos que ir embora e agora eu digo que é vocêámoso e aí 3, 7, 7 minutos, e tem que ir. O, o, o. O, o, o. O, o, o. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. Uau. A gente enoca a gente noina. A gente tem que. O. Uau. O. 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 Tchau, tchau. 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 Onde é? Onde é?